Caçoar, da nossa marca, ele é uma brincadeirinha com as letras, fazendo referência ao caçoar, que eram os cestos que os tropeiros levavam produtos na época do tropeirismo brasileiro. No Nordeste o tropeirismo foi muito forte, os tropeiros levavam produtos do litoral ao sertão e eles levavam nesses cestos que eram chamados de caçoar, desde algodão, desde peças de vestuário, até a carne salgada, que era salgada para poder se manter ao longo dessas caminhadas, dessas viagens de um lugar ao outro, por isso a carne salgada, eles levavam não só produtos, mas eles levavam também histórias, levavam o modo de viver do litoral ao sertão, as fofocas de um lado ao outro, então era uma forma de disseminar cultura, até porque o produto ligado à gastronomia, à comida, ela é uma expressão cultural de um povo. E muitas memórias, exato, e muito da história mesmo, a história de um povo está ligada à sua forma de comer, de se alimentar. Então são esses caçoais, os cestinhos que os tropeiros levavam, que deu origem ao nosso nome. E hoje a gente se intitula de tropeiros da era digital. Olha que massa, tropeiros cibernéticos, digitais, e eu ia apostar que era no verbo, caçoar, mas já é cê, cê dele, caçoar, mangá, fazer chacota, mas não é não, não. São os caçoais dos tropeiros. Certo, a Margarida, ela...